Olá, olá pessoal! Olá, o Marcos Petri aqui, eu estou na estrada, estou numa turnê de palestras, mas deixo com vocês um vídeo da nossa série Frustrações para o Autista, qual que é a importância de ter uma frustração bem acompanhada pela família para ensinar para o autista como se defender de situações assim e como evitar crises, evitar sobrecarga de estímulos e fazer com que isso se traduza em aprendizado. A frustração de hoje é a frustração na brincadeira e nós vamos falar de como é importante vocês, família, estarem acompanhando o autista. Antes de nós começarmos a conversar, deixe o like, compartilhe o vídeo porque esse assunto é muito importante e não se esquece de interagir comigo nos comentários, dizendo qualquer coisa sobre esse vídeo, porque assim vocês ficam notificados das próximas atrações do canal, tá certo? Então, já fizeram isso? Bora para o assunto de hoje. Brincar é imitar, brincar é fazer com que o autista interaja com o ambiente, ele entenda a lógica do dia a dia e entenda onde ele está com relação a essa mesma lógica. Todos os animais fazem isso, os mamíferos principalmente. E nós temos que entender que o autista, muitas vezes, ele não consegue passar por essa fase da vida que parece óbvia. Brincar parece tão óbvio, mas o autista, ele se frustra brincando, principalmente com competições que são importantes. Quantas vezes eu me lembro de ter frustrado as minhas expectativas quando jogava, por exemplo, uma partida de xadrez e ficava em último? Quando jogava uma partida de ping-pong e tinha que passar por debaixo da mesa? Quem me dava guarida nessa época era meu irmão e quem fazia com certeza que eu não entrasse em crise também era ele, com a ajuda dos meus pais. É isso que eu espero que vocês façam quando o autista se frustra. Quando o autista se frustra, ele tolera outras frustrações também. E ele vai aprendendo a superar essas frustrações e sempre ter uma melhor estratégia. E nós estamos falando aí da flexibilidade cognitiva. Olha só como uma brincadeira é importante para ajudar numa redação no futuro, no tempo de uma prova, no tempo de ficar na fila, no tempo de receber expectativas diferentes daquelas que a gente mesmo formou. Tudo através de brincadeiras. E que brincadeira melhor para a gente falar de frustração se não jogos competitivos? Tem bastante. Tem xadrez que eu falei, tem baralho, cartas, tem até o jogo chamado Gínios, que era pequenininha assim, e a criança tem que acertar uma série de cores. Se ela frustrou nesse processo, ria com ela, crie uma regra. Olha, você frustrou, agora vamos pular, vamos fazer o passo do elefantinho, vamos vibrar. E quando vocês também se frustram, sigam essa regra também. Porque aí o autista vai saber que frustração ensina a todos, autistas ou não. Quem sabe esta seja a nossa porta de entrada para entender a frustração no brincar e fazer com que o autista, lentamente, é claro, ele brinque com outras pessoas, brinque em outros lugares, e quando ele dá por si, ele está mais adaptado e mais independente, com confiança em si mesmo. Porque vocês, pai e mãe, vocês não são eternos. A brincadeira é sim uma forma de preparar a frustração para que no futuro, essa transição para a vida adulta e para a fase em que eles não vão mais precisar tanto de vocês, ela seja sadia. E para ilustrar como frustrar-se é uma questão de toda a vida, não só da infância, eu separei alguns momentos de mim, eu brincando e desafiando a frustração, mesmo com essa idade, 29 anos, e ainda estou aprendendo. É claro que brincar nessa idade adulta é só passar o tempo, mas ainda assim traz a frustração para a luz e faz com que eu desafie essa mesma frustração. Bora ver esses vídeos? E aí você vai trabalhar com a criança, e aí ela vai descobrir primeiro, vamos fazer como? Fá, aí faz o som. Fá, C, A. Que legal! E aí tem várias fases, ele é dificultando, até que consiga formar frases, né? Só porque isso me lembra esse penteio, parece um gênios, né? Aquela sequência de... Mas como eu sou bom naquilo, e como eu gosto de jogar aquilo. Ah, eu tenho várias aqui. Tem memorizar as cores aí, vai mais rápido. Ah, que legal! Tem mais cores, até fica divertido, né, professor? Ah, eu estou errando, eu estou acertando. Eu sou muito feliz de ter você aqui, viu? Fiquei muito feliz assim, já te conheço de longa data, te acompanho, mas ter você pertinho é bom demais. Que legal! Eu fico feliz de estar aqui. Uma alegria! Não sabe o quanto a gente esperou, tá? O ano passado, quando a gente marcou e não deu certo, e aí logo fechou, né? E aí é uma alegria ter vocês aqui, todos vocês. Porque o lado esquerdo acaba sendo mais dominante no autista, né? O lado esquerdo. E é pra ti também? É o lado lógico, né? Eu sempre digo, é o lado de cálculo, é o lado de investigações, né? E às vezes o que eu percebo é que o autista usa muito o lado esquerdo, o lado da lógica, para as relações sociais. E aí que moram os problemas. As terapias, elas são importantes, porque quanto mais cedo a criança tem acesso a essas terapias, e quanto mais a família apoia esse trabalho que é desenvolvido dentro do consultório da terapeuta, melhor vai ser o desenvolvimento. Porque o cérebro, ele vai se adaptar para resolver problemas, para sociabilizar, para entender, imaginar, concretizar objetivos, e planejar para fazer tudo isso na vida. São as dificuldades do autista que elas vão sendo minimizadas de acordo com as terapias. E quanto mais cedo se fizer isso, como eu disse, mais fresco o cérebro está para se modular dessa forma, para se adaptar aos estímulos. E se a família acreditar nas terapias, então, vem a cereja do bolo, porque a família vai poder, junto com o terapeuta, olhar para o filho, para a filha no espectro, vendo que ele é bom, fazer com que o terapeuta tenha vista, e assim vice-versa. Então, terapia e família são dois grandes heróis, grandes aliados da criança. E se as crianças tiverem isso cedo, elas vão perceber mudança bem drástica, sim. Principalmente quando o cérebro está na fase de descoberta, que é quando a criança é menor. Porque o mundo é uma série de brincadeiras e descobertas. Depois a gente vai crescendo, vai tendo os moldes das coisas. Ainda a terapia é bacana, mas se a criança tiver a oportunidade disso, já tem realidade, na primeira infância, ela vai ter saltos grandes. É isso aí, é isso aí, meu Deus. Só que é difícil, né? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Vai. Ah... Vamos ouvir. Perta de novo. Vamos entrar. Excelente! Uau! Uau! Olha, agora tu vai ganhar de presente. Tu vai ganhar de presente? Porque tu foi muito excelente! Ah, que legal! É, que legal! Puxa, que legal! Não, você merece! Você merece, você conseguiu conquistar ali, ó! Aham, excelente! Não, você merece, ó! 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 E, ó! Não, você merece, ó! Você merece, ó! Você merece, ó! E saber assim que pode ser mais leve A nossa vida como família Foi tão complicado Não estou te cobrando Mas foi complicado Pra nós ter conta de tudo isso E agora tem essas maravilhas Todas por aí ou fora Que Deus Continuando assim Muitas bênçãos Cada dia, protegendo vocês Vocês não desanimem Acreditem sempre A gente ficou encantado mesmo É bem emocionante ver isso Ver que as coisas estão evoluindo Pra ajudar o autista sempre E a família dele também Não sei, obrigada Até mais Não se esquece de deixar o like Nesse vídeo aqui pro YouTube E entender que nós somos importantes E nos levar a mais lares E compartilha pra quem ainda não sabe Como definir uma meta de frustrações Brincar com seu filho autista Com relação a isso E colher os resultados Da independência Do autoconceito E da força de vontade Um grande abraço Fiquem todos bem Até o próximo vídeo Aqui do Diário de um Autista Tchau Tchau